Filhos, análise de queda na vossa casa. Então eu quero aproveitar, já que eu tô aqui, de fazer um convite a acessar o canal da Motosprint. O último vídeo, inclusive, foi uma dúvida e um receio e um medo que todo mundo tem de o que fazer depois que rola uma queda forte na sua vida. Pode ser amorosa, pode ser de moto, pode ser... não, de moto. Então entra no canal da Motosprint TV, lá tem vários vídeos. Os reviews, tem o Fala Felho e tem alguns vídeos diferentes que eu tô fazendo no canal lá também. Maravilha? Pra gente trabalhar o tio Guadinho, os dois canais, tanto o Durval Careca quanto o Motosprint TV. E agora, o análise de queda, eu tinha parado no último com o Gui Tamura. Fui eu que travei, poderia ter sido seu computador. HFW Informática, se caso sua máquina está travando, beleza? Então, hoje fui eu, mas poderia ser sua máquina. O contato também tá aqui embaixo, maravilha? Você caiu nessa, né? Você caiu legal, né? Então tá bom, fica tranquilo. Vamos lá. Gui Tamura, fala Durval, de boa na Lagoa. Aí está o vídeo de um amigo meu que caiu. Estou enviando pra saber o que aconteceu. Segundo ele, foi ultrapassar por dentro, mas passou por um desnível na pista, perdeu a frente e tchau. Pior que levou as EX10 junto. Abraço, tamo junto, Gui Tamura, Moto BMW, S1000RR, pneu slick, calibragem, deve ser em bar, 2.1 quente, traseira 1.7 quente. Peloto, Bruno Capiroto, cara em bar, eu nunca faço essa conversão, mas eu acho que deve dar 1.7, 1.7. Peraí, 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 deixa eu fazer essa conversão rápida. Eu acho que deve dar 24 a 0 e 32 dianteiro, vamos ver, peraí. Ó, 24, acertei, e é 32 o dianteiro, quer ver? 30. 30. Tá murcho, tá murcho. É que a galera usa em bar, geralmente as equipes usam em bar pro cara não pegar também, porque 1.7 ele tem essa variação 24.06, tá ligado? Tipo, PSI, não sei o que lá. Mas enfim, 30 eu acho baixo. Eu gosto de 31 pra cima na dianteira, o traseiro tá bom. Se eu a gente sair no Mileta, bom, vamos ver aqui o que o Bruno Capiroto fez. Fica com o vídeo. Tá bom o girinho, tá bom. Bom, 8 mil giros, tá legal. Aí sim, aí sim, filho. Fiquei na pausa aqui. Rainha, tá vendo aqui como tem que fazer? Não é você que tem que ir pra baixo da moto do cara. Meu, viu que o cara tá lento? Lança a moto nele, a sua, e aí sim você elimina ele da pista sem se machucar, você entendeu? Viu lá, pô, tá atrapalhando. Lança, acabou. E já era. Bom, filho, ó, aqui é o seguinte. Vamos analisar com calma. A primeira coisa é que em duas curvas, você tirou completamente a diferença que você tinha entre você e ele, né? Então significa que é um cara bem lento. A curva anterior essa já tá grudada aqui. Então eu, se fosse você no meu caso, eu jamais ia tentar fazer essa ultrapassagem. Porque era certeza que ia dar errado. Não tem como, porque você tá muito, mas muito mais rápido. Então, se você vai fazer um negócio desse, já põe acredita e vai embora. Porque o cara nem vai ver. Ele só vai perceber que você passou ele tão lento que ele tá, depois de três curvas pra frente que o cara desse toma um susto. Tão lento que ele tá. Então, primeira coisa, não era pra passar aqui porque já tava um monte de trânsito ali na frente, né? E aí aqui, ó, não foi desnível. Você começou a brecar desesperado. Aí, o que acontece? A ABS entrando em ação, sai, levanta a traseira, volta, aquela coisa aqui assim, ó. E você quer tocar um desnível. E aí você mantém o freio apertado. E do jeito que a ABS atua, solta, ela vai na mesma pressão que eu já expliquei num vídeo sobre a ABS. Como que é esse funcionamento. E que ele não é um pouquinho pra tentar fazer, ele escapa mesmo e vai embora. Não tem, por mais que o pneu até esteja murcho, mas o que acontece? Quando você dá uma alicatada muito forte, vocês têm que entender que não deu tempo do óleo passar inteiro. Então, às vezes, você vai lá, você pode até ter uma alicatada, você fala assim, nossa, mas não deu fim de curso. Tudo bem, só que é aquele efeito, né? O óleo tá aqui, ó. Você dá aquela fila do óleo, tá assim, ó. Passando. Aí, nossa, você dá aquela... Toma, faz isso aqui, ó. Você viu aqui? Então, o fim de curso acontece aqui em cima. Aí, o pneu dobra até onde dá e ele escapa e vai embora. Que é aquela frenagem de susto. Não tem jeito. Então, tem que estar com a moto totalmente em pé e parar. Inclinou um pouquinho, vai escapar. E aqui não tem jeito, né? Ela sai. Sai que sai mesmo. E já é imediatamente lançada no brother. E ainda ela é conduzida, ó. A 10 ainda continua em condução. Pra você ver que o piloto tava atrapalhando a 10. Você vê que aqui o piloto tava atrapalhando a 10. Porque ela queria continuar. Era ele que tava tardando essa pilotagem, né? Mas, nossa, filho. Aqui foi um erro de cálculo boneco, hein? Boneco, boneco, boneco. Então, aí, aqui é o seguinte, filho. Tirou dessa diferença tão grande? Segura e vê o que acontece. Por quê? Você vê que você mesmo numa situação dessa, nem você tá preparado pra enfrentar a coisa. Na hora do desespero do freio, o cara com a tal, ela saiu e foi direto. E, Rayan? Entendeu como é que faz, né? Tá bom. Vamos pro próximo. Eu ando tranquilo. Quando levei, eu susto e travei e tentei segurar o freio. Fiquei seu olho na placa e já era. Podia ter tentado voltar a mão, mas não deu. Caímos com sugestão na serra. É esse o e-mail. Pode ver que não tem mais nada. Não tem qualquer tipo de apresentação. É o link, 4,39. Eu ando tranquilo e tal. As pessoas tão sendo mais secas ultimamente. Vocês têm reparado. Pode pegar os três. O último tá a nada de queda. Os meus tão vindo secos. Eles não tão vindo mais molhados. São secos. Fica com o vídeo. Ai! Ai! Oi, molezinho. Tá gostosinho, ó. Peloção, tudo curtinho. Que delícia quando fica tudo juntinho, assim, bem proximinho. Que delícia. Que delícia. Andando devagar, hein. Lógico que, né? A adrenalina, a velocidade é bom. Lógico que é bom. Mas com consciência, galera. A vida de vocês não vale pouca coisa, não. Viu? Certo, tá onde dá pra cortar, tá ligado? Tem a instrução, tá vendo? Vem pra vocês todos. Tá vendo? Vamos lá. Pegou fogo agora, hein? Agora vai. Acendeu, acendeu. Comentada de dois dedos. Comentadinha de dois dedos ali, você viu? Pegou fogo. Hein? Deixa eu falar uma coisa. O que que você fez aqui, filho? Eu preciso entender o que tá acontecendo antes. Eu vou ter que ver de novo, porque eu não achei. Eu não achei a placa que você falou que é a placa. O caraco. Eu vi a complementada meio não rale, que é aquela... Foi aqui, ó. Sutil. E aqui, meu. Tá perto aqui. Tem mais... Caraca, filho. Segura? Seguro? Será que ela é em espanhol? Isso é espanhol, sabia? Espanhol, não é? Não, isso é... Tipo... Pode ver lá, Chamas da Vingança com o Daisy Washington. Que o cara... Ô, você sabe o cara? É esse cara aqui. Seguro? Tipo, é isso mesmo? Seguro? É espanhol. É espanhol. Bom, filho, vamos lá. É o seguinte, primeira coisa aqui, o traço tá em ordem, tá não sei o quê. E eu acho que o seguinte, não teve placa alguma. Você depois entrou em desespero e ficou olhando pra placa e deu nela. Aqui, filho, é o seguinte, você necessita urgentemente de um curso de pilotagem. É sério. Não, não tô brincando. É sério, é sério. Sabe por quê, ó? E não é online, tá? Porque o que acontece? Eu tô 10 anos dando dica e mesmo assim as coisas acontecem. Nunca o online vai ser igual a um prático. E aqui, pelo que eu reparei, é assim, ó. Chegou no limite, você tá primeiro, você tá engarupado, tá? Então, piloto, acho que garupa é um pouco mais difícil. Beleza. Vamos colocar essa aspas aí. Só que mesmo aqui, ainda você tem bastante inclinação disponível, tá? E você pode ver que você não tá tão aqui. Você tá mais GoPro 360 ou pirulito Ray. Você tem as duas possibilidades. E aí, assim, chegou num certo ponto. Às vezes o garupa também tem medo, tá? E você ficou nessa. A curva deu uma pequenina trabalhada aqui, ó. E você já entrou em pânico. E aí, o que aconteceu? E aí, começou a frear aqui, ó. Aí, entrou freando na terra e já era. E aí, você mirou a placa e falou assim, vou dar nela. É aqui, ó. Só que você vai fazer isso. Faz igual o cara do primeiro vídeo. O Guto Amura, que é o Bruno Capiroto. Lança a moto. Fica você em pé, entendeu? Não você era aquela placa. Lança ela e já era. Sabe? Não entra junto com a placa. Segura? Então, tá. Porque assim, filho, o que acontece? Aqui tá sobrando moto, tá sobrando inclinação, tá sobrando tudo. Era só você ter continuado. E no jeito que você tava aqui na faixa contínua, você tinha um pouquinho de margem pra vir aqui e dar uma barrigadinha se quisesse e voltar. Por mais que seja uma faixa única. Por isso que eu falo do traço, sabe? O que eu percebo também é que como vocês não pendulam e não sabem usar o pêndulo favorecendo, vocês ficam muito limitados à sensação boa, vamos dizer assim, aquele frio na barriga, né? Então, até aqui tá bom. Então, daqui eu já não sei, já não me sinto confortável. Porque qual é o limite do pneu? Até onde ele vai? Será que ele sai? Aí fica aquela coisa, o cérebro já arma aquela assim, nossa, ela vai fazer isso aqui, Do nada, né? E vai sair do nada. Então agora, nós vamos fazer a chave cerebral. Nossa, é o seguinte, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Se vocês estão com aceleração contínua, tem a inclinação, diminui o diâmetro da roda, cresce o giro, aceleração contínua. Ou seja, a massa está estabilizada na moto. Uma vez que você abre o acelerador, quem tá levando o traseiro, tá quietinho aqui, tá tudo boneco. Inclinar um pouco mais com o acelerador ligado, não tem qualquer tipo de problema. Porque antes da moto escapar, mesmo o seu pneu tendo porco, quadrado, lixo, no porco, quadrado, lixo, você vai ver que você vai ter uma dificuldade até ele sair daquele vinco. Então aqui fica a dificuldade, aí ele sai do vinco, pode escapar e já vai, porque tá quadrado, porco, lixo. Mas essa dificuldade do quadrado, porco, lixo, ela também acontece mais na margem do pneu. Então tem uma hora que ele fica aqui, ele fica encaixado e você vai sentir uma dificuldade de inclinação mais. Ela não vem tão fácil. E se você começa a forçar um pouco, qual o sintoma que ela faz? Ela faz isso aqui, assim, ó. Bem levinho. Ó, ela tá te avisando, porque o pneu tá dobrando ali, tá falando, ó, tô perto do limite, ó, tal, não sei o quê. É nessa hora. Só que essa hora, filho, eu garanto pra você que, claro, estamos falando de pneu radial, mas até um pneu, um rosto 2, tá, um Palo Road, você vai conseguir puxar o joelho, vai estar com o pêndulo fazendo o esquema antes do limite, se o joelho estiver encostado no chão. Só que você tem que sair mais da moto, não sei o que lá. Então antes de chegar ao limite do pneu, você com o pêndulo vai conseguir estar seguro. Acontece que se você não sai da moto e anda querendo um binibau, igual, você vai sentir essa sensação, às vezes até você sente os desníveis da pista e como você tá em cima, é passado a informação mais ainda pro piloto e você acha que a moto já tá querendo escorregar, tá querendo escapar e você não sente a vontade. Mas não, não tá acontecendo isso. Então existe uma margem boa, por isso que até as pedaleiras tem aquele, os limitadores, né? Porque assim, vai pegar esse alimentador, a pedaleira muitas vezes pega a pedaleira, se você continuar forçando, o que que faz? Ela vira um pé de clave, levanta a moto e vai embora. Mas não chega ainda no limite do pneu, ainda vai sobrar lá meio milímetro e tal, não sei o que lá. Então vocês tem que trabalhar mais, sair mais da moto, trabalhar o pêndulo melhor, criar essa nova informação na cabeça, fazendo um curso de pilotagem, vendo um passo de curva, vendo a possibilidade que a moto te oferece, entendendo que é possível, mas dentro de uma pista, né? Na estrada é mais difícil. Então é isso, porque também eu vejo aquela coisa assim, você tá aqui, aí fica Tipo, sabe? Então você percebe que tem bastante. Então aqui, faltou a pilotagem adequada, entender que é possível e acreditar e tirar esse medo do que a moto vai escapar assim, porque senão você só se limita a isso aqui, ó. Fica aqui, ó. E tá sobrando pêndulo até aqui ainda, ó. Aí você fala, não, mas eu tô vendo lá, cara, eu parei e não tem mais aquela marca, porque ele tá quase no limite, então teu pneu, se você pilota assim e está no limite, eu tenho mais uma informação pra você, teu pneu tá quadrado. Por quê? Porque conforme você vai rodando, vai rodando, ele vai perdendo esse desenho aqui, ó. Ele vai fazendo assim, ó. E aí é mais fácil de ir chegando e comendo a borda do pneu. Certo. Tio Guetta, vamos pro próximo. Pedro Martínez Motos. Fala, Durval, tudo bem? Analisa minha queda aí. Cacá, cá, cá. Ah, tive a excelente ideia de colocar minha pequena relíquia fumaçante, uma RD-13599 que eu uso dia a dia pra andar no cartório. Uma excelente ideia. Faço alguns tracks CBR600 e resolvi com um RD no cartório de Limeira. Bom, beleza. Pneu dianteiro. Pirelli Super City, pressão 29 quente, tá bom. Pneu dianteiro. Levorim Matrix. Pressão 27 quente. Então temos duas marcas distintas, maravilhoso. É o que eu sempre falo, usem marcas distintas. Eu sempre falo isso. Não usem mesmo a marca, usem marcas distintas, porque daí você não sabe... É um japonês conversando em português sem intérprete nenhum. Ou um chinês conversando com um americano também sem intérprete. É sensacional. Ou qualquer outra coisa, um Cazaquistão com... Enfim, você pode escolher qualquer idioma e colocar um na frente e um atrás. Mas eu acho que de repente esse Levorim Matrix, qual pílula você tomou? Essa também é a outra pergunta que fica aqui, pra entender melhor isso. A moto praticamente toda original estava ruim para colocar a terceira, pois meu pé pegava no chão. E aí perdi tempo que a marcha não entrou. Acredito que quando fui ultrapassado eu acelerei um pouco mais, porque eu veria e tomei um high side. High side. Ou seja, não me recordo de nenhuma análise de dois pentes, então segue muito diferente. Muito obrigado pela análise de dois pentes. Segue o Limpe, esse é o canal da minha oficina no YouTube. Sou seu fã há algum tempo, aprendi muita coisa assim nos seus vídeos e segue anexo a foto do salão 2017. Olha aí, cadê a foto do salão? Deixa eu ver. Aí ó, foto do salão. Aí, ó. Eu era até novo, hein? Você é louco. O que você quer? Aqui, mais pra cá. Bom, olha aí. Maravilha, foto do salão. Aí sim, tio Guedinha. Vamos lá. Cara, eu era bonito nessa época. Depois a coisa desandou. Não, guarda a raquete aí. Guarda o rodeazol. Não é pernilongo não. É uma dois tempos. Relaxa. Às vezes tem alguém na sua sala que chega agora pra escutar isso aí e vai vir com a raquete. É dois tempos. É dois tempos. Um race, hein? Ô, filho, ó. Deixa eu falar. Vi na outra curva e vi nessa aqui também. Deixa eu ver se você vai fazer mais uma. Aí eu falo. Ei, foi longe demais. Onde você vai? Oi. É isso aí. Filho, e todo mundo agora. Você percebeu que chega na curva? Isso independente do tamanho da moto, tá? Você vai lá, tá reto aqui. Aí você dá aquela pum. Aí você vem pra frente, vem pra frente, vem pra frente. Acabou que você solta o freio e faz isso aqui, ó. E pendula. Sabe? Pum. Aí vai pra frente. Aí solta o freio. Tem duas informações aí que você tá dando pra suspensão que corre muito risco. A primeira coisa. Travem o joelho no chanco, no tanque, no chanco. Travem o joelho no tanque. Não deixa o corpo ir pra frente nessa frenagem. Você transfere a massa muito. Você põe muita craga na dianteira. Ela já tá tendo a inércia. Já tá, mano, o pneu, curso. Aí mais você. Aí depois não contente, já tá tudo estrangulado ali. Você faz mais uma dessa aqui, assim, ó. E aí você faz aquela aqui, ó. Tipo, sabe essa coisa assim? Então, às vezes, até a moto fica instável. E aí você vai, ela tá aqui, assim, né? Ela tá aqui, ela tá indo no... Tipo, tá ali. Obrigado? E você vai lá e dá a mão. E, às vezes, é muito pequeno. Isso foi uma coisa também que, se você ver meu vídeo do Right Side, The Mundial, você vai perceber que tem um desnível no asfalto. E a moto tá fazendo assim também, num determinado ponto. E, mesmo assim, eu vou lá e dou mão. Então, ela já tava com a suspensão. Porque eu fiz a transição muito rápida também. Aí a suspensão dá aquela brincada aqui, assim, ó. E aí você toma. Aí não aguenta. Porque não deu tempo de estabilizar. Entendeu? Não deu tempo. Então, quando você sobrecarrega muito, sabe? Dá aquela... Aí você vai pra frente. Aí não contente você... Tipo, cara, é muita informação. Você tá atrapalhando muito a moto. Então, tomem cuidado de deixar o corpo pra frente. Trava o joelho no tanque, certo? Mesmo que na lateral, trava o joelho no tanque. E aí, se vai pra frente, um pouco, sempre vai pra frente. Tá? Um pouco, sempre vai pra frente. Mas lembra de fazer aquela flexão contrária. E aí você entra. É o único momento na frenagem que você vai ter quase um ângulo do braço reto. Sabe? Você vai tirar o ângulo do braço. Na frenagem. Depois, já vem pro lado. Porque esse movimento inverso, essa flexão que você faz, é o que você consegue deixar a traseira quieta no chão. Então, você consegue transferir essa massa pra trás de novo. Pra que não faça isso aqui. Beleza, filhos? E aí também, tipo, por que já está meio pro lado? Porque você abre, aperta e vem pro pêndulo. Você não precisa depois... Porque você tá socado. Porque você tá socado no tanque. Então, você não consegue puxar pro lado. Aí você tem que voltar pra trás e vir. Ele não volta pra trás e vem. Por isso que acontece isso aqui. Beleza? Vamos lá. Vamos ver. Ah, marcha, marcha. Aí o cara passou. Dá aquela sambariloba. Aí já... É, de mundial. Mundial. Ó, você já ficou bravo com a marcha. Primeira distração. Segunda distração, o cara passa. Mandou um traseirinho aqui, ó. Uma sambadinha. Falou, é aqui comigo, irmão. Apresentou pra vocês como é que faz. E aí, ó. Você já deu aquela... E aí, malandro. Levou-lhe em Matrix. Você tava na Red Impure e tava na pílula azul. Ó, gente. Smith chegou. E já era. E aí... That is, that is a right side, my friend. Ó, the front. O encontro de front. E ainda bem que tava de pequenininha. Porque uma dessa aqui é clavícula, viu? Porque eu vi a clavícula assim. Não é esse. Ó. É que é baixa velocidade. Senão vem presentinho. De novo, ó. Ó. Mandou aquela, ó. Inclinou a mais do que dava, já... Já era. Já era. Então, assim. Inclinou a mais do que dava. Limite do pneu do Matrix levou, hein? Morpheu falou. Ferrou. O Cypher entregou. E aí, aqui, ó. Acabou. Acabou. Aí você... Além de inclinar e acelerar forte, você puxou mais ainda. Aí é tudo de bom. Ó lá, ó. Ó. Ó a escapadinha. E aí... Dá aquela lançada de novo. Você tem que pensar que um pneu de cidade, ele é um pneu que é durabilidade. Ele não tem tanto ângulo. Essas motos não... Você tem que trabalhar muito bem a... A leitura de pista. Transformar mais reto, tal, não sei o que. Então, abre bem, daqui vem pra cá. Sabe? Pra você poder ter margem pra não inclinar tanto, mas poder fatiar essa pista. Se você vem na pegada depois da loucura que já se esqueceu, que deu errado, que já tá bravo com a marcha, toma um passadão e quer devolver na sequência e já traz a moto com tudo, aí não tem jeito. Mas, principalmente, o pêndulo é necessário pra você limitar a inclinação. Ainda mais um pêndulo assim, ó. Beleza? Se não, já era. Dois tempos lá em cima, tem força, né? Tem jeito. Próximo V, Diamo. Rodrigo GSX-S1000. Desculpa não ter respondido antes, não veio a notificação. Rasteira na 09. Tamo junto, não esquece de mandar um salve pro grupo Moto Amigos do Oeste de Chapecó, Santa Catarina, em especial para o Paulo das X10, que estava filmando. Paulo das X10. Salvo. Grupo Amigos do Oeste de Chapecó, Santa Catarina. Salvados. Obrigado pela atenção. Não, obrigado pela atenção é nóis. Observação, mandei o link do YouTube, se não abriu aqui, vô. Fica com o vídeo. Ah, mesmo esquema, mesmo esquema, mesmo esquema. Ah, é Mundial. 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 Ó, filhos. Cara, esse aqui é mais lixo ainda, parado, ó. Mundial. Presta atenção, ó. Isso é uma coisa que eu reparei também, depois que... There is. There is a Rai Sai. Presta atenção aqui, ó. Ó. Existe um desnível de pista, certo? Ó a moto sambando, ó. Tá vendo, ó. A moto tá sambando. Tá? Porque frenagem, solta, a pista tem aquele desnível, ela tá copiando. Quando isso tá acontecendo, filhos, se você puxa mais e acelera, por mais que parece que ela estabilizou, ela ainda pode escapar. E escapa mesmo. Aí ele puxa mais e acelera, ó. Não tem jeito. Tá? Ó. Ela chama mesmo, dá aquela... E já era. Ó. Ainda mandou muito defronte, peixinho. De novo, presta atenção nisso aqui, ó. Ó. Tô na frente, ó. Ó. Soltou a mão do freio. Tava com a mão do freio ali ainda, ó. Dá aquela chacoalhadinha. Tá copiando os desnível da pista. Ó. 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 Viu? Mais um desnível. De pista. Já inclina e tenta trazer. Já era. Pneu e divide ele em três. Psss. Isso vai ser novo agora. Aceleração, frenagem, aderência. Beleza? Nessa aderência, a gente tá considerando gripe. Aceleração, aceleração e frenagem, frenagem, tá bom? Então, vamos dizer que tá 33% de forças atuando. Se você pumba a frenagem, você tá roubando da aderência e tá roubando da aceleração. Então, aqui tá comprometido, tá comprometido, porque tá tudo sendo usado pra frenagem. Quando você volta a acelerar, tá tudo sendo usado pra aceleração, frenagem tá comprometida, gripe tá comprometido. Se você não tá usando nem frenagem, você tá deixando tudo pro gripe. Se você tenta usar frenagem demais e reaceleração e ele precisa do gripe, tá muito forte as forças. E aí não tem mais o que fazer. É uma loucura aqui que eu criei agora, mas acho que talvez te ajude a saber pra onde você tem que deixar o pneu. Então, vou traduzir isso aqui que eu fiz agora aqui. Loucura máxima. Loucura máxima. Cara, eu tô... Mas é por isso que é importante você conhecer a pista, né? Entrei, tem... É o traço ali, exemplo, né? E tem dois bumpizinhos. Tem dois bumpizinhos, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu sei que se eu frear muito em cima do bumping, pode escapar a dianteira. Então, se caso isso aconteça, eu tenho que frear de pé. E mesmo assim, tem um risco muito grande. Como, por exemplo, potenza, que a galera tava perdendo a curva lá perto do... Não sei como é aquela curva lá, mas lá em cima. Capuava antes da ponte, tem um desnível aqui que se você entrar no teu break forte, fecha a frente e sai. Certo? Então, se tem esses desníveis, você já tem que saber que você não pode tá nem freando ali em cima e nem acelerando. Tem que deixar só pra aderência. Tem que deixar a suspensão toda livre, passa naquilo e aí você volta a reacelerar. Beleza? E aí, você tem que ter uma noção do tipo assim, passou tal, conta um e aí faz o negócio. Um faz. Um faz. Porque eu tenho certeza que daí deu tempo de passar a traseira e diminuir o efeito. Estabilizar a moto. Porque quando você começa a acrescentar o acelerador, você traz a mais de novo e estabiliza a moto. E aí, onde eu quero chegar? Se você faz esse efeito muito rápido, porque você entrou forte, tá sobrecarregando, tal, aí já, meu, inclina, acelera e puxa, não dá tempo. E aí ela escapa e vai embora, entendeu? Então, comecem a analisar a pista. Cara, tem desnível. Pô, tem desnível? Vamos tentar por aqui? Ah, não é bom. Pô, por aqui? Não, não é bom. É aqui mesmo, tá? Então, nesse desnível, nós vamos combinar o seguinte. Você não vai entrar nem arregaçando no freio e você não vai dar a mão ali. Freia antes, solta a moto e acelera depois e já era. Ah, mas eu uso o trail brake ali porque se eu soltar muito antes o acelerador, ela levanta demais, muda a geometria e me atrapalha pra entrar. Porque ela sobe e vai pra fora. Tá, beleza. Vem até ali e tal. Vai entrar, irmão, solta um pouco. Vem no trail brake, solta já um pouco. Alivia a suspensão pra ter um posto de cruz de livre. Passou por aquilo, aí você começa a reacelerar. Se você fizer muito rápido, dá essas coisinhas aqui gostosinhas que acontecem com todos os pilotos. Olha aí. Ó, um, dois e tal. Ela acabou de dar o último e estabilizar. Ele já deu aquela encrenada a mais e puxa, ó. É muito rápido, é muito rápido. Então, o que que você faz? Outro ponto. Tem muito desnível. Beleza. Pô, é inclinado. Como que você passa por valeta? Quando não tem como você tá rápido. Você não levanta da moto, seu corpo fica uma segunda suspensão, certo? Certo. O que você vai fazer, filho? Vai abrir, se tem como, é ali e tem que dar a mão pra virar tempo, você vai sair mais no pêndulo ali, mais aberto, mais pra fora. Ah, mas é naked. O guidão me complica. Beleza, essa hora você vai sair mais quadril, vai ficar um pouco mais assim, apresenta o ombro aqui assim, ó. Sabe aquela coisa assim? Porque na naked, pra você poder abrir mais perna e tal, você vai ter que roubar mais o quadril, vai dar uma torcida a mais, não tem jeito. Nunca o posicionamento de speed vai ser igual do mané. Tem o guidão aqui em cima, não tem. Chegou uma hora que limita e você vai fazer isso aqui, ó. Vai dar uma rodadinha, não tem como. A não ser que você consiga fazer isso aqui, ó. Mas tem muita gente que tem dor no ombro. Você vai dar uma rodadinha aqui assim, ó. Não tem jeito. Vai ficar porco o tronco e vai abrir mais a perna. Sai mais na moto, que é como se você estivesse abrindo, passando por uma valeta que você não viu. Aí você deixa a suspensão livre pra trabalhar e livre pro acelerador. Certo? Aí você pega a moto, vamos dividir em três de novo. Então tem você, tem a suspensão e tem o acelerador. Se você tá aqui batendo com a suspensão e enchendo o saco, você tá pegando toda a sensação. Quando ela acha que tá bom, ela tem que brigar com você e você devolve e tal, e mais o acelerador. Se você sai dessa sequência, fica só suspensão pra moto e pro acelerador. É menos um saco em cima. Entendeu? Por isso que você tem que abrir mais. Então, porra, a sensação de pena. Ah, frenagem não dá, Durva. Tem que chegar lá dentro. Porra, tem que acelerar forte. Ah, não tem jeito? Então sai mais da moto, irmão. E ó, deixa ela aqui, ó. E ó, e já era. Beleza? Se não inclinar, não sei o que, dá mundial. E aí vem, ó. E você só toma aquela e já vai. Tá ligado? Porque vocês não estão vendo a caminhada. Aí vocês só fazem assim, ó. Sabe o que você é? Você é isso aqui, ó. Uma arma. Tipo, já era. Tem que dar a cambalhota, porra. Tem que dar a cambalhota. Vamos pro próximo. Adelmo Cassidio Neto. Famoso doutor Rendes. Falei pra você que vinha. Só que vai ficar pro próximo. Filho. Café. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Análise de quedas. Tá bom? Aguardo o próximo. Curte, compartilhe. Escreve alguma coisa aqui embaixo. Vamos dar engajamento nesse vídeo, que esses vídeos são importantes e ajudam tanto o meu canal quanto o meu cérebro a funcionar melhor e salvar você de uma eventual besteira ou de uma queda violenta. Maravilha, filhinho? Together é nós. Até o próximo.